Olha, quem é a famosa que tá processando uma sósia porque é muito parecida com ela e tá ganhando dinheiro nas custas da famosa que já se aposentou? Já se aposentou? Gente, é a Tina Turner. Ela tá processando uma imitadora dela, chamada Doroteia. Por ser muito parecida com ela, é essa sósia. É 50 anos mais jovem. Quem é quem, hein? A Tina Turner tem 81, já se aposentou dos palcos. E aí essa mulher fica fazendo shows cover, né? Gente, a Doroteia parece mais com a Tina Turner do que a própria Tina Turner. Do que a própria Tina Turner, né? E aí é o seguinte, os advogados dessa cantora, dessa cantora não, os advogados da Tina Turner acham que ela não tem que ficar fazendo show porque as pessoas vão confundir as duas. E o advogado da cantora diz, ela não é tão parecida assim. Aí se ela tá aposentada, você quer o quê? Aposentou? Aí a outra tomou o lugar dela. Um abraço. A Tina Turner mora lá na Suíça, né? Ela tem uma música dela com Eros Ramazotti. Ela tem uma história incrível, né? Porque o Ike, o marido dela, enche ela de porrada. O Ike Turner. Canta uma da Tina pra gente. Vai. Olha isso pra essa criança. O final que é legal, sabe, falar de português direito. Vai. Vai, positivo. Vai. Olha se balla. Olha. Olha. E aí